E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês 14 jogos que vão ser lançados para Android Então mano, já deixa o seu like aqui se você curte vídeo diferente aqui no canal Se inscreva se você ainda não é inscrito E vamos lá pessoal, pro vídeo E pessoal, todos esses jogos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo Você pode ir lá na Play Store e fazer o seu pré-registro Que é o que? Você registra e quando o jogo for lançado o cara vai receber a notificação pra poder baixar ele Temos aqui então pessoal, em 14º lugar, o game chamado Piratas do Caribe Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como que é o jogo pra vocês Tem aqui uma pequena demonstração que o jogo vai ser mais ou menos aquele estilo né Como se fosse de construções aqui de territórios e tudo mais Algumas coisas você pode atacar também, como vocês podem ver aqui Deixa eu ir vendo aqui o que tem a mais Beleza, navegação, deixa eu ver aqui ó É que tá tendo um ataque Enfim pessoal, esse aqui foi o 14º lugar Em 13º lugar pessoal, temos aqui o game chamado Temple Run Bom, eles resolveram fazer um estilo diferente Temple Run é uma série, cara, muito conhecida como aquele bonequinho que ele corre Você tem que fugir do monstro que sai, se eu não me engano, da caverna, sei lá Aí você tem que ir correndo, correndo, é uma corrida infinita né Eles resolveram mudar um pouquinho o jogo, como vocês podem ver E agora tá naquela forma do jogo, você tem que juntar três pedras ali da mesma cor, como vocês podem ver E esse deu o estilo do jogo galera, então vamos agora para o 12º Em 12º lugar pessoal, temos o game chamado Injustice 2 Mano, esse jogo aqui vai ser sensacional Cara, a gente tem aqui uma pequena demonstração Infelizmente não tem como dar um zoom muito próximo Porque vocês não vão conseguir enxergar muito bem Mas como vocês podem ver, vai ser a continuação daquele jogo de luta Mano, sensacional, o jogo é muito bom Então esse aqui pessoal, foi 12º Em 11º lugar pessoal, temos aqui o Kingdown Mobile Esse aqui também, cara, é um jogo de construção Deixa eu mostrar aqui para vocês Parece que vai ser meio que ataque de território Você vai criar o seu território né E vai aperfeiçoando a sua base Que como vocês podem ver, tem cartas também Não sei exatamente qual vai ser o estilo do jogo Porque aqui, não dá uma visão muito boa Mas enfim, esse aqui foi o 11º Em 11º lugar pessoal, temos aqui o Crash Arena Turbo Cara, esse jogo aqui, ele está sendo desenvolvido pela ZeptoLab Que é a empresa, cara, que faz também o Cut the Rope Que é um jogo mega sensacional, cara Deixa eu mostrar aqui como vai ser as imagens para vocês Bom, me parece que você vai ter que construir Ali né, o seu carro para poder Entrar numa guerra com os outros gatos, cara Parece que vai ser um jogo bem viciante Enfim, vamos agora para o 9º lugar Em 10º lugar pessoal, temos aqui o Star Wars Desafio 2 Droids Cara, desenvolvido pela Disney Bom, a série Star Wars, cara, é uma série muito conhecida Mano, então eles vão lançar oficialmente esse jogo aqui E vai ser um jogo bem diferente, cara Aqui tem as fases, como vocês podem ver Deixa eu tentar mudar aqui para mostrar mais para vocês Me parece que vai ser aquele estilo também Para você ir eliminando ali algumas peças Meio que estilo puzzle, né Para você jogar Mas enfim, vamos agora então para o 8º lugar Em 9º lugar pessoal, temos o game chamado Kill Shot Virus Me parece ser um jogo sensacional, cara De sobrevivência com estilo shot Deixa eu mostrar aqui para vocês Infelizmente está bloqueado na nossa rotação Mas vamos lá, cara Dá para vocês terem uma noção aí Deixa eu focar Aqui para vocês, agora vocês conseguem ver Um pouco melhor, mano Me parece que o jogo vai estar real para caramba, velho O jogo aqui parece que vai ser muito bom Enfim, esse é o estilo do jogo Então vamos agora para o 7º lugar Em 7º lugar temos aqui o Galaxy On Fire 3 3ª versão do jogo Já foram lançadas as outras duas versões E mano, o jogo me parece estar sensacional Ele é um jogo de nave, como vocês podem ver aqui Um jogo espacial, né Deixa eu mostrar ele aqui para vocês Mas enfim, terminando ele por aqui Vamos para o 6º lugar Em 6º lugar pessoal Temos aqui o Non-Stop Chuck Norris Me parece ser um jogo de luta sensacional também Pessoal, deixa eu mostrar aqui mais ou menos para vocês A gente vai controlar aqui o Chuck Norris, né É claro, e vai ter algumas missões para a gente fazer Como vocês podem ver aqui A gente tem que matar aqui 10 inimigos Enfim, cara Eu acho que vai ser um jogo sensacional Acho que vai ser um jogo muito bom Muito viciante também Me parece que não precisa de conexão com a internet, cara Vamos ficar aí na espera Então vamos agora para o 5º lugar, galera Em 5º lugar pessoal Temos aqui o War of Crown Bom, esse jogo aqui está sendo desenvolvido pela GameView Uma empresa que faz jogos sensacionais também Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como é o jogo para vocês Me parece ser um jogo meio estilo RPG, cara Onde a gente vai controlar mais de um personagem Como vocês podem ver aqui, ó Estamos controlando 4 personagens E vai ter aquele cenário meio de guerra Para você conseguir derrotar alguns lobos Como tem lobo aqui Vai ter outros inimigos também Enfim Esse aqui é o estilo do jogo Vamos agora para o 4º lugar Em 4º lugar temos aqui o Freak Mobile Game Cara, um jogo da série Family Guy Ou guys Sei lá como vocês querem pronunciar o nome aqui Dessa série, né Bom, vai ser um joguinho também, cara Da gente conseguir aqui eliminar as nossas Acho que isso daqui é fruta, cara Mas enfim Vai ser aquela coisa Você conseguir ir eliminando aqui As coisas para poder ir passando de fase, cara Me parece ser um jogo bem simples, né Então esse aqui é o 4º lugar, pessoal Em 3º lugar temos aqui o Office Space, mano Deixa eu mostrar como vai ser esse jogo aqui para vocês Me parece que esse jogo aqui vai ser meio que detetive, cara Me parece que aconteceu alguma coisa aqui Que a gente está tentando investigar Não sei exatamente A gente vai ter que ficar com essa dúvida Até o jogo ser lançado Então vamos agora para o 2º lugar, pessoal Em 2º lugar temos aqui o Battle Breaks Mano, esse jogo aqui ele está há muito tempo sendo falado, cara Que vai ser lançado, que vai ser lançado E agora já abriu Para a gente poder fazer o nosso registro Me parece que vai ser um jogo de RPG Um jogo mobile Bem parecido assim, né Mano, parece que o jogo vai estar sensacional Parece que o jogo vai estar bom demais, cara Vamos ficar aí na espera Eles só publicaram aqui algumas fotos simples aqui Não tem como a gente ver Como vai ser o cenário do jogo Como vai ser a jogabilidade, enfim Vamos agora para o 1º lugar Em 1º lugar, pessoal Um jogo que está sendo bem falado também É o Futurama Worlds of Tomorrow Cara, esse jogo aqui também parece que vai ser um jogo sensacional Cara, está há muito tempo já Aqui com o registro para a gente fazer Deixa eu mostrar aqui, ó Eles não colocaram nenhuma cena também do jogo, cara Coisa que deixa a gente bem curioso Como vocês podem ver aqui Tem fotos apenas aqui dos personagens, né Dessa série Então, mano Fico aqui com esse vídeo com vocês, galera Não esquece de deixar o seu like Que é super importante Vocês podem estar fazendo o registro aqui desses jogos Vou estar tentando deixar ele aqui na descrição Para vocês estarem fazendo o registro, beleza? Então é isso E até o próximo vídeo, galera Fui!